Eu gostava daqui. Vou sentir falta. Até o topo. Fala aí, Wayland. O que tu contou pra ele do trampo? Só o que ele precisava saber. A parte D. Dessa vez não, meu bem. Wayland, sobe essa porra. Entendi. Rugg. Fala. Tu tá quieta pra caralho, hein? Tá tudo na boa? Eu só não acredito que estamos fazendo isso. Não me diz que agora tu tá ficando com medo. Não vou mentir, mas é isso aí. Nunca me importe com isso. Sabe o que eu mais gosto em Night City? O quê? Diz aí. Dá uma olhada. Viu isso? Num dia tu tá na merda. No outro, a cidade toda tá aos seus pés. A cidade toda, porra. Onde ninguém pode falar merda nenhuma. Nem aqueles filhos da puta. Eu não faço ideia de como isso vai acabar, mas sério. Vai ser bem barulhento. Já tava na hora de dar um sacode nessa cidade. O que é isso? Vocês deram uma bola e não me chamaram. Até parece, Suama. Todo mundo de olho no céu. A Gunningham vai entrar em três, dois, e um. Eita, isso foi, Jurodi. Faz um pedido aí. O que? Aí! Estão travando a gente! Porra! O que a gente faz? Segue o plano. Caralho! Acertaram o botão! Tarde demais. A hora de passar já passou. Agora é improviso. Estão perdendo o botão. Leva a gente para os últimos andares, Wailers! Quem manda dessa porra? Fudeu! Fudeu! Intruso detectado. Iniciando o protocolo Hayabusa. A unidade foi isolada. E aí? Ainda tá respirando? Puta merda! Podem se apresentar em seus postos. Welland não chegou a pular. Caiu lá perto da cachoeira. Vou falar com ele e depois procurar alguém que possa ter acesso ao elevador que desce. Welland, tá na escuta? Você ainda tá inteiro? Tô sim, eu acho. Também acho que a tribo local tá interessada em mim. Vamos te tirar daí, não se mexe. Como se eu pudesse. A gente vai procurar o Weyland. Beleza. 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 Vou fazer o que preferir. Ninguém em casa. Vê se não tem como usar esse terminal. Tá, pro passarinho. Finalmente, Monsa obra. Ei, Weyland, tá me ouvindo? Desista, é uma... Vem em mim, que eu tô facinho. Preciso de cobertura. Aí, velha e maneira. Pro meio réptil, eu acho que é até um elogio. Valeu pela ajuda. Era pra você pular com a gente. Não gosto de tanto inimigo num lugarzinho desse. Preferi acabar com eles. Aí, tu me lembra muito o teu pai, hein? Quê? Mas tu é novo demais pra... Agora não. Vamos sair daqui. Anda. Vamos lá. Tá! Vamos lá. Tá vendo só? Alguém de patente alta com o acesso que precisamos. Tudo seu, Johnny. Vamos nessa, porra! Vamos aos trabalhos. Como o Spider Murphy dizia, olha só o lugar. Vamos pegar o doping de acesso e correr para o elevador. Peguei o doping de acesso. Agora o elevador... Maravilha! É quase segura. É quase segura. É pra frente que se anda! Vamos nessa, porra! Não, não! O que é isso que eu tô falando? 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 O que é isso? O que é isso que eu tô falando? O que é isso que eu tô falando? O que é isso? O que é isso que eu tô falando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?